A CIDADE NO BRASIL Estou bem, se os outros vão, eu vou também Gosto que me vejam o picote em janela Aprendi esta pose, já tenho pé na novela Vou de costas, mas vou indo Onde há quem desça, eu vou subindo O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho Se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho Estou bem, se os outros vão, eu vou também Gosto que me vejam o picote em janela Aprendi esta pose, já tenho pé na novela Vou de costas, mas vou indo Onde há quem desça, eu vou subindo O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho Se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho Estou bem, se os outros vão, eu vou também Gosto que me vejam o picote em janela Aprendi esta pose, já tenho pé na novela Vou de costas, mas vou indo Onde há quem desça, eu vou subindo O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho Se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho Estou bem, se os outros vão, eu vou também Gosto que me vejam o picote em janela Aprendi esta pose, já tenho pé na novela Vou de costas, mas vou indo Onde há quem desça, eu vou subindo O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho Se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho Estou bem, se os outros vão, eu vou também Gosto que me vejam o picote em janela Aprendi esta pose, já tenho pé na novela Vou de costas, mas vou indo Onde há quem desça, eu vou subindo O meu casaco de pele, o meu Porsche vermelho Se eu puxar de papel, já não me sinto tão velho